Fala família! Fala família, sou o Beto com o meu amigo Juliano Waldman, tudo bem querido? Aquela guitarrinha branca lá que eu fiz aquele review maravilhoso Waldman, tá aqui! Eu sempre costumo falar assim, cara Meus amigos Juliano e Everton Não iam fazer um produto e botar o sobrenome deles, que é uma coisa tão importante Numa coisa que eles não acreditassem, cara Vamos... Estamos aqui, é... Nosso maior fornecedor Há mais de 10 anos E eu sempre falo pra ele, nunca canso de agradecer Sou muito grato a vocês existirem, tá família? E eu tô com vocês sempre A gente também, Betão E agora eu tô internacional, agora eu tô em toda a Nã, né? Na próxima eu não vou, mas um dia eu volto Mas logo, logo, tudo estará de volta ao normal, né? Aí a linha Waldman, cara, já tá maneiro Mas eu tô sabendo que vai melhorar, cara Quem te contou isso? Um amigo, um cara que eu me amarro muito Tá sabendo de muita coisa, Betão Tô ficando com medo já É verdade Tá vindo uma linha nova E assim, a gente tá explorando o que a gente conhece, né? Que são instrumentos muito legais E a gente tá buscando coisas lá fora Que cheguem aqui Pra todo mundo poder aproveitar e apreciar A Waldman sempre teve um produto muito legal Que é o piano Que é um armário, né? Inclusive o Marcos Castro tem um, né? Até que o meu amigo Diego Defante tá ali, família Chegou a linha nova Tem uma branca que é linda e tem a marrom Tá na loja, tá? Lá na loja Teve um upgrade Porque a galera da loja ficou muito feliz, cara E é isso Parabéns, meu querido Parabéns Falando de Ibanes Tô sabendo Que Tá bombando Tá bombando Tem coisa nova chegando Fiquem Fiquem ligados aí no canal Betão Já desceu o dedo Tá vindo muita coisa legal pro Beto De Ibanes Japão Uns modelos muito legais Tá vindo também Ibanes Indonésia Que são Fora da curva Eles tão fazendo um trabalho absurdo De desenvolvimento Modelos muito legais Muito bonitos E o bom é que o Betão também Quase não gosta desses modelos E quando chega ele fala Eu quero tudo Então assim A gente teve Infelizmente Hoje Não a gente, né? O mundo tá sofrendo Alguns atrasos Tanto por parte de Partes usadas nas guitarras Então a gente teve Alguns atrasos na produção De alguns modelos É... E também tiveram outros atrasos No... No mar, né? No container No envio Mas... As coisas tão vindo já Eu acho que pra... Logo mais Logo mais aí A gente vai ter um pouquinho De Ibane Japão Já na área Japão chega primeiro, tá gente? E depois chega a Indonésia Japão É o seguinte Só vai ter Quem é parceiro Betão é um Tem Ibane Zazê vindo? Ibane Zazê Ibane Zazê Indonésia Eu lembro que não Porque eles estavam Com problema De fornecimento De captadores Então atrasou bastante E a gente não conseguiu Encaixar nada No nosso pedido De Azê Mas eu lembro Que você pediu Alguma coisa de Azê Japão Não pediu, mano? Pedir Azê Japão Tem Ibane Essentials Azê Essentials Vem? Nesse embarque de Indonésia Vão vim as Azês Azê ESs Que são as Essentials Mas é dessa Que eu tava falando, cara Então Ah, você tava falando De Azê Top Azê Presti Azê Premium As Azês Premiums Elas não vão vim Nesse momento Mas as Essentials As Azê ESs Elas vêm Como foi a primeira leva Da fábrica A gente conseguiu Uma quantidade Não é uma quantidade Muito grande Mas a gente conseguiu Uma quantidade E pelo que você Tem me falado Eu já conheço Mas pelo que você Tem me falado Elas prometem Então Esperem aí, galera É, assim O júrião sabe Como eu sou entusiasmado Com essas Azê Premiums Essas Azês mais caras Mas eu tô tão empolgado Com a Azê Essentials Azê ES Que eu Não tô nem aí Se não tá chegando Nada que não esteja nem aí Mas eu não tô nem triste Acho que não vai chegar A Azê Talvez em junho Do ano que vem chegue Mas nesse Nesse embarque Que tá chegando Meu interesse é na Azê Essentials Que eu acho que é um game change A nível mundial Porque as outras empresas Estão com os produtos Com sucessivos aumentos de preço E nada melhor que a concorrência, né? Verdade Verdade E eu já não sei Se vocês sabem Então eu vou dar um spoilerzinho Aqui básico Junto das Azês Vai vir a linha Q Que é uma linha muito nova Sabe? Muito diferente Do que tá todo mundo acostumado É uma linha especial Uma linha top Não é uma linha de entrada É uma linha top Mas vai vir também Pra gente experimentar aí, tá? Então Você não tava sabendo disso Ou se tava Faz de conta Que você não sabe de nada, Betão A única coisa que eu sei da linha Z Agora eu vou Você vai surpreender Que tem traste de nox Que era feita pra ter Toda uma sonoridade moderna Como a Ibanez Os acabamentos maravilhosos E é sensacional, cara Em breve na Barra Music Em breve lá, família Em breve lá Show, show E corte? Corte também Tem modelos muito legais de corte A linha G Eu acho que é um produto que Acho não Tenho certeza que é um produto Que se encaixa perfeito Pro cliente Barra Music G200 Perdão G300 G290 G280 São modelos Maravilhosos Com madeiras Lindas Acabamentos maravilhosos Com captadores maravilhosos Madeiras usadas Madeiras usadas nos braços As tarraxas com trava Então assim Coisas muito legais Fora isso também Tem Tem a linha de violões Que tem Uma linha nova Que é um dos principais Focos da corte hoje Que é a linha Core Que é uma linha feita Toda sólida Então assim Você não vai ter Hoje nada no mercado Igual a linha Core Todos eles Vêm com captação Fishman Sony Tony Você não tem nada No mercado Que chegue perto disso Nem em qualidade A não ser Grandes marcas Absurdamente caras Então assim Vocês conseguem Hoje ter Um produto Muito legal Com acabamento lindo Maravilhoso E numa Proposta Que a corte Sempre fez muito bem E eu sou fã Da linha D também D4 Gold Essa linha pra mim É aquela Que tem aquela Tecnologia De botar o tampo Em altas temperaturas PVC Tem lá na Barra Music Tanto a Core Quanto a Gold Além de menu As mesas Valdeman Audio Valdeman Rock Bag Tama Tama Lá na Batera Club Tá família Indico muito A Batera Club Indico muito Parceiraço também Parceiraço também Ricardo Então assim O Betão É parceiro É amigo Já tá em casa Já senta Já pega o bonde andando Senta na janelinha E manda prender Manda soltar Conhece tudo lá dentro Gratidão família Obrigado por tudo Parabéns Tá aqui ó Óbio Omba em Canob Representando o melhor Dos cavaleiros jedais Família Se inscreve no canal aí Tchau 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 Obrigado.